Você faria um sucesso na telona, brother. Não serei seu lacaio, Kate. Sério? Eu já estava achando que a gente ia ser mó brother. Epa, epa! Seja-se, lábios de mel. Eu passo. Oh, você não me quer, Kate. Eu gosto de mulheres fortes, não fêmeas fatais. Diz aí, qual é o teu problema comigo? Você não leva nada a sério. Eu te dei um gelo anis. Todo esse mal tem algum sentido? Não, era pra ter. Tomara que não faça um filme sobre a sua história. Lá no fundo, você está feliz em me ver. Ah, então por que sinto vontade de vomitar? É, não é moleza namorar um deus grego.